Música A Prefeitura Municipal de São Gotado, através da Secretaria de Obras, Trânsito, Infraestrutura, tem se empenhado em resolver vários problemas e trazer melhorias para o município, como a gente vem mostrando aqui na SGTV. A nossa equipe conversou com o secretário sobre os trabalhos que estão em execução, entre eles as obras nas estradas rurais. César, então conta, vocês estão trabalhando firmemente para melhorar as estradas rurais, que tipo de trabalho está sendo feito e em quais pontos do município? Romano, várias estradas, agora tem o período de chuvas também, tem que ser mais uns tababuracos mesmo, porque não tem como você arrumar a estrada daqui a esse tempo. Mas está sendo feita, fizemos a estrada do gordura do Iro Funchal, tendo-se apegado, fizemos a estrada do paredão, que é bem por baixo. Estão fazendo um aqui no Isto Branco também, estão atoleiros, estão arrumando. E lá vai, a gente vai arrumando de acordo com o tempo, que agora, num período desse, não tem como você abrir mais estrada, porque dá atoleiro, estraga mais que já está. Mas estamos trabalhando, vamos atendendo o pessoal da maneira para atender, por causa do período chuvoso, mas a partir do momento que estiar o tempo, já vamos entrar com força total nas estradas. E como é feita a divisão de onde vai ser a manutenção das estradas? Porque algumas comunidades reclamam que tem menos manutenção do que outras. O grande problema nosso aqui é que o município de São Gotardo é muito grande. Aí você está arrumando uma estrada da Cerca Veia, demora um período grande lá. Vai para os três Capões e outro. Vila Funchal demora também. Aqui no Cordeirão também demora quando vai para lá. Até que você termina aquele período de chegar lá na frente, voltar nas outras, aquela lá atrás está ruim. É por isso que vem essa reclamação. A gente não conta fazer tudo de uma vez. Mas é uma maneira possível de estar atendendo o pessoal. Sobre o asfaltamento até a Capelinha do Abaité, como está a situação? A gente está fazendo agora, arrancando os eucaliptes, fazendo a limpeza. E a partir desse momento que terminar essa limpeza, a gente vai fazer até a planagem para lá também. E também tem uma notícia boa. Já vão dar aí para as pessoas da zona rural, que vai faltar uns pedaços ali da Cerca Veia, dos Três Capões, do Vila Funchal. Aqueles morros mais, dá mais problema, sabe? Já vão colocar as faltas deles. Então, tem mais ou menos um prazo? O prazo geralmente, é o que eu estou falando. Vai depender muito dos períodos nossos, que, graças a Deus, está chovendo bastante para nós aqui. A partir do momento que nós tiramos, já vamos começar a fazer as bases até a planagem. Bom, aqui na cidade a gente tem uma obra de uma pista de caminhada sendo feita entre os bairros Taquariu e Boa Esperança. É mais uma opção também de lazer para a comunidade. Ali vai ser uma obra muito boa. Além da pista de caminhada que você fez, a gente vai fazer também, vai arborizar, vai arrumar aquelas pontes bem arrumadas, sabe? Vai plantar muitas mudas de árvore, vai ficar uma pista de caminhada ali com um lazer bom para a turma que vai participar da pista de caminhada. Quer fazer um lazer à tarde, uma pista de caminhada para o bairro ali, vai atender muita gente. E também, como está sendo feita a pista de caminhada ali, a gente quer pedir a população ali daquela rua nova que abriu, que a gente deu uma parceria com a Copasa, a Copasa colocou água, rede de esgoto, entendeu? Só que o pessoal não está ligando. A gente quer pedir a compreensão de todos, que não vai fazer uma pista de caminhada daquela ali. E o pessoal não liga a rede de esgoto, está caindo tudo dentro da pista de caminhada. A gente quer fazer esse pedido para o pessoal que mora lá para fazer mais rápido o pedido para a Copasa, porque a Copasa também tem a par dela, burocrástica, mas se, igual o pessoal lá já falou para a gente, se o pessoal pedir para ligar, vai ligar bem rápido. A gente quer pedir para a população fazer isso bem rápido. Senão, não tem quando ele terminar a pista de caminhada. Você falou em plantio de árvore, César. É importante que a população colabore para a manutenção nessas mudas. Você frisou bem. Acabamos de arrumar aquela pista ali do Jardim das Flores, foi lá e tiraram as mudas. Eu acho uma grande sacanagem, porque o pessoal tem que colaborar. A gente, a prefeitura faz a par dela e o cidadão também tem que fazer a par dela, porque se não é planta, eles vão lá e retiram e atrapalham. Agora, sobre o período chuvoso, a gente teve um episódio no bairro Sol Nascente de um desmoronamento. O que está sendo feito? O que vai poder ser feito naquela região para atender os moradores daquela situação? Ali no bairro Sol Nascente, naquele dissipador, aquela obra grande que tem ali, que desce a água, vai lá embaixo, nessa chuva retrasada de meio de semana, desceu metade do dissipador. É uma obra grande que tem que ser feita lá, vai ser feita com urgência, porque a administração já tomou providência também, estão morrendo lá, já levando o engenheiro, toda a parte técnica, para ver o que tem que ser feito lá. Mas aí, porque caiu metade daquela dissipador lá, se não cuidar rápido, é um grande problema para quem mora lá perto, mas a administração vai fazer rápido.